Estou no ambiente pet mais divertido, mais agradável da nossa Baixada Santista, onde não é o pet, a gente se sente em casa, vem aqui com os amigos, faz amizade com as pessoas, o pessoal fica muito bem tratado, muito bem atendido, os cachorros saindo com um frescor que dá até vontade da gente. A gente vem aqui tomar banho, Wellington. Dá mesmo, Cláudio, aqui a gente, qualidade, qualidade em primeiro lugar, como eu sempre falo. Então assim, acabou de sair uns cachorrinhos aqui, o pessoal falou, nossa que cheiro gostoso, é os produtos da Ecodog. Produto da Ecodog é tudo, assim, primeira linha, tudo natural, as fragrâncias são todas de frutas, andiroba, tem frutas vermelhas, tem castanha do Pará, tem vários cheiros maravilhosos que o povo vem gostando muito. Inclusive sempre vem aqui pra conferir as novidades que ele traz, hoje tem algumas coisinhas aqui, né, o que chegou? De novidade, eu vi um chapéuzinho de bruxa também. É, agora pro Halloween vai ter o chapéuzinho de bruxa, as gravatinhas, as decorações todas de Halloween. Aí agora, o que eu sempre costumo dizer é o bebedor cachimbo. O bebedor cachimbo, isso aqui, gente, é muito legal. É de alumínio esmaltado, tá? O pessoal coloca um litro de água, conecta, vira, e os cachorros de pelo não molham mais a boca, Cláudio. Sabe aquele negócio de ficar molhando, assim? Acaba isso. É, ele só fica tomando água aqui no cachimbinho e para de ficar molhando. E assim, é um investimento pra vida inteira do bichinho, porque é um alumínio esmaltado, então vai durar muito, né, isso aqui. E também a gente tem a parte de beliscos. Chegou vários beliscos, assim. Chegou sushi, chegou brigadeiro, kibe, coxinha, chegou a parte de petitos, os palitos de bacon com ovos. Tem a parte toda integral também, que o pessoal hoje está indo para esse lado integral, muito natural para os nossos bichinhos, né? Vai deixar uma variedade incrível. Inclusive, tem uma aqui, gente, olha. É mini salsicha. Mini salsicha. Com recheio para o pet. Não, eles estão cada vez mais mimados. Tem mais coisa aqui nova, né? Tem. O que você... Eu fiquei curioso com essa mochila. A parte de mochilinha. Tem umas mochilinhas que a gente vem recebendo agora, que elas são bem diferentes, para o pessoal que gosta de andar com cachorrinho de moto. Então, põe aquela mochilinha e aí vai andando com ele de moto. Oi, Vinícius. É, e aí o cachorro não pula. Ele tem uma segurança, você conecta toda a coleira dele e ele não vai estar podendo pular da moto. Então, ele é bem seguro, sabe? A mochilinha é bem legal. Tem mais coisa. O que mais que tem? Vamos mostrar. Então, tem uma coisa bem legal agora, que são as camas, as tocas, né? As tocas que chegaram com um tecido mais apropriado para o verão, tá? Então, assim, é um tecido tricoline, tem de tricoline resinado. Tem os colchões, tem um divã lindo, rosa, um divãzinho, tem para menino, tem para menina. E as roupas também. Então, assim, é tanta coisa que vem chegando que a gente fica até perdido. Porque aqui, assim, no El Pet, a gente toda semana tem uma novidade. Só que agora, não sei o que aconteceu, que nessa é toda semana. Em uma semana chega milhões de novidades, né? Eu preciso lembrar vocês do carro do El Pet, que busca você até a sua casa, está com alguma dificuldade no dia. O cachorro precisa tomar banho, não dá para você vir. Ou você quer vir junto, dá com o carro do El Pet? Dá, sim. O carro, ele está todo estruturado. É só ligar. O Marcelinho vai lá, pega o cachorrinho, sabe? Tem todo um conforto, bem legal. O cachorro, ele não vai mais nas caixinhas, sabe? A gente não gosta de estar transportando o cachorro na caixinha. Então, o cachorro vai do lado do proprietário, ou então, a gente conecta aquele cinto de segurança no banco de trás e ele vai. Tá bom? É exclusivo mesmo. A gente pega o cachorro, faz o serviço e devolve com toda a segurança. E para você que tem um animal com mais sensibilidade, idoso, que precisa de cuidados muito especiais, aqui nós temos isso. Inclusive, um espaço dedicado a eles, que é o espaço relax. Espaço relax. Incrível, para o dono e para o cão. Para o dono e para o cão. O espaço relax, ele é no andar de cima, tá? É bem legal, atendimento exclusivo. É um cachorro por hora, tá? Com todo o conforto. A gente tem máquina de massagem para o proprietário, ele senta, faz teatro nos pés, tem para a coluna, tá? Lá ele vai tomar um chazinho, vai tomar um suquinho, tal. Vai ser atendimento VIP para aquele cliente lá em cima, em uma hora. Claro, o preço é diferenciado, mas assim, gente, vocês vão gostar. Só indo lá fazer uma vez, depois é inacreditável. O pessoal está fazendo e cada vez pedindo mais. Mas aí tem horário, tem horário. E como é um por vez, um por hora, né? Então acaba tendo que estourar o horário. O pessoal tem que se organizar para estar agendando. É verdade. A Isabel e o Leonardo estão aí? Vou conversar com eles. Dois clientes dele, que já acompanham o trabalho dele há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre suas impressões com o trabalho do WellPatch. O WellPatch, isso tudo... É um verdadeiro luxo! Dois clientes do WellPatch, o Leonardo e a Isabel. Inclusive, que trazem sempre, com certa frequência, os seus bichinhos no banho. Inclusive, o Leonardo pegou agora o look. Vem um frescor, um aroma no cão incrível, não é? Muito, muito cheiroso. E você traz ele aqui há quanto tempo já, mais ou menos? Uns dois anos, desde que eu peguei ele. Olha só, dois anos, desde que começou o WellPatch também, né? O que você acha? Você gosta bastante? Muito, recomendo para todo mundo. Minha tia aqui me recomendou e eu super apoio. E você é dona do? Tobias. Está tomando banhinho lá dentro. Está tomando banho agora, vocês estão vendo ele? Que graça! E ele já vem há um bom tempo também aqui no Wellington, né? Já está vindo há um bom tempo e eu venho aqui porque a gente é recebido muito bem, tanto o dono como o pet. Então a gente se sente em casa e o tratamento é tudo. Tchau! 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 Tchau!